E vamos conferir agora um trecho da participação do ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesse mesmo fórum. Então, começando, ministro Wellington Dias, com satisfação tê-lo aqui conosco, prazer, parabéns pelo trabalho realizado no estado do Piauí e o trabalho que já vem realizando no início desse novo governo. Bom, o ministério que o senhor representa tem um objetivo grande de desenvolver programas de assistência à população, indo além da garantia de um rendimento mínimo, mas também serviços voltados ao acesso à saúde e assistência social como um todo. Como que o senhor enxerga a utilização dos projetos em parceria com a iniciativa privada de infraestrutura social no contexto de alavancar esses benefícios e essa agenda? Bom, primeiro, também quero agradecer aqui a oportunidade. Não deve ser comum a área social tratando da infraestrutura, mas certamente é bom a gente ir se acostumando aí, porque é prioridade e é muito importante. Assim, eu quero saudar toda a mesa, saudar aqui a Bidibe por esse importante momento aqui em Brasília, compreendo que para a retomada do crescimento no Brasil, há algumas áreas que têm respostas mais rápidas. E a infraestrutura é uma delas, a resposta tanto do ponto de vista do impacto econômico, como também do efeito que tem quando dá conclusão das ações de infraestrutura, e ainda na geração de emprego, de renda, do empreendedorismo, de oportunidade, e isso é fundamental. Então, aquilo que é problema no Brasil, certamente aqui nós temos oportunidades. E o desejo do presidente Lula é que se tenha uma infraestrutura focada no econômico, mas também com esse olhar para o social. Tivemos há poucos dias lá em Santo Amaro, com a Caixa Econômica Federal, a nossa querida Rita Serrana, e ali com o governador Jerônimo e tantos líderes, entregando a habitação. A habitação, obras que estavam ali há muito tempo se arrastando ali e concluindo. Fizemos a mesma coisa em Jaboatão, muito recentemente lá, Jaboatão do Guararap, em Pernambuco. Então, a 101 ali em Aracaju, a BR-101, que é extraordinária, com um efeito muito grande na região. Então, eu digo que nós temos total interesse e compromisso, enquanto governo, de trabalhar, sim, com o setor privado, essa área da infraestrutura. Já há um casamento muito importante, por exemplo, na área de habitação. Destaco também nessa área da educação, onde, na prática, com várias modelagens, o setor privado, ele complementa a educação, inclusive para pessoas de baixa renda. Destaco o FIES como exemplo. O trabalho na saúde. Nós temos o setor privado como complementar, e eu creio que nesse momento de filas, o governo está aí com uma meta de não só reduzir o estoque de filas, de cirurgias, filas de exames, mas também evitar novas filas. E, certamente, um casamento com o setor privado aqui, para que a gente alcance esse objetivo, ele é fundamental. Também na área da segurança, na área relacionada ao saneamento, enfim, são muitas as oportunidades. O governo quer trabalhar modelagens de parceria público-privada. Aqui, com certeza, nós temos uma grande oportunidade, aqui a doutora Viviane, que atuou lá no meu estado, com grande desempenho. E, na área relacionada ao desenvolvimento social, propriamente, tem uma mudança que eu acredito que é importante a gente estar atento. Além de cuidar dos mais pobres, que é um desafio gigante, imagine que a gente, às vezes, não se toca. Um país que é um das dez maiores potências econômicas do mundo, o Brasil, com quase a metade da população na pobreza. Estar no cadastro único significa estar na pobreza. É algo que é muito desafiador e a gente tem que cuidar com muito carinho. O outro é, no meio desses pobres, nós temos 55 milhões, esse é o Brasil que recebemos em janeiro, 55 milhões de pessoas na extrema pobreza. Esse é o público que atendemos no cadastro único, no Bolsa Família. Para estar no Bolsa Família significa estar na extrema pobreza. E quero, presidente, que, além da gente cuidar integrado com aquilo que traz qualidade de vida, aqui, infraestrutura, habitação, calçamento, asfalto, energia, comunicação, seja um conjunto de ações importantes, também o desafio para dar a mão e tirar essas pessoas da pobreza. Aqui está o doutor Luiz Carlos, que é o secretário da Inclusão Socio-Econômica, uma nova vertente do Ministério do Desenvolvimento Social. De um lado, trabalhando para que tudo dê certo na economia. O ministro Fernando Haddad aí colocando um conjunto de medidas para crescer a renda. O aumento do salário mínimo é parte do crescimento da renda. A atualização na tabela do imposto de renda é garantindo condições de maior poder de compra para a classe média. Tudo isso faz crescer a renda. E, assim, um conjunto de outras ações. Certamente, agora, com o programa Desenrola Brasil, que eu espero, e o presidente também, agora, na volta da China, tenha condição da apresentação para trazer pessoas que estão com problemas de endividamento vindo para a economia. E tudo isso, certamente, vai exigir, por parte da população com maior poder de compra, a condição de uma infraestrutura melhor. E, aqui da nossa parte, trabalhando para que se trabalhe todas as áreas da infraestrutura, mas com um olhar especial à infraestrutura que garante qualidade de vida para quem mais precisa, portanto, para o social. Essa foi a participação do ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no Fórum Avanços na Infraestrutura e Reindustrialização. E aí, vamos lá. Tem muita informação.